Hoje, entramos no mundo do luxo automotivo com uma análise meticulosa do novo e deslumbrante Infinity QX80 2025. Vamos começar nossa exploração pelo exterior, onde somos instantaneamente cativados pela presença imponente deste veículo. Seu designer refinado, com uma grade duplamente arqueado inspirado na graciosa forma de uma floresta de bambu e um emblema iluminado, são apenas o começo dessa experiência visual e exuberante. Os detalhes meticulosamente trabalhados, como os puxadores das portas embutidos e as colunas enegrecidas, elevam a estética a um novo patamar de sofisticação. E com uma paleta de cores que inclui a deslumbrante Dynamic Metal, há uma opção para cada estilo e preferência. Adentrando este santuário de luxo sobre rodas, somos recebidos por um interior que redefine o conceito de conforto e conveniência. Imagine-se imerso em um ambiente onde o entretenimento é levado a sério, com duas telas impressionantes de 14.3 polegadas à sua disposição, proporcionando uma experiência única de controle e muita diversão. E para os amantes da música, o sistema de áudio da Eclipse promete uma qualidade sonora incomparável. Com a integração do Google no sistema da Infotermant iTout da Infinity, a conectividade nunca foi tão fácil e intuitiva. cada detalhe, desde os materiais de alta qualidade até o amplo espaço interior, foi cuidadosamente planejado para criar uma atmosfera de requinte e conforto inigualáveis. E agora, vamos falar sobre o desempenho desta máquina. O coração deste magnífico SUV é um novo motor Twin Turbo V6 de 3.5 litros, que oferece uma combinação impressionante de potência e eficiência. Com 450 cavalos de potência e 515 libras-pés de torque à sua disposição, cada viagem se transforma em uma experiência emocionante e envolvente. Com o chassi revisado, tração nas quatro rodas e modos de condução adaptáveis, o Infinity QX80 garante um desempenho excepcional em qualquer situação. Em resumo, o Infinity QX80 de 2025 é muito mais do que um simples veículo. É uma declaração de estilo, luxo e inovação. Embora o preço inicial possa impressionar, as opções de acabamento mais elevadas oferecem um nível de conforto e tecnologia que não tem preço. Este SUV de grande porte representa o ápice da excelência automotiva da Infinity, combinando elegância, conforto e desempenho de uma forma verdadeiramente excepcional. Abertura é muito mais do que um nível de conforto e tecnologia que não tem preço. Abertura é muito mais do que um nível de conforto e tecnologia que não tem preço. Abertura é muito mais do que um nível de conforto e tecnologia que não tem preço. Abertura é muito mais do que um nível de conforto e tecnologia que não tem preço.